Eu não sei o que deu na gente, um lance quente Vamos sem medo de se apegar, agora tá na minha mente Seu jeito carente, me lembrei de seu jeitinho de olhar Joga bunda, joga linda pra cá Tô cansado de pé, tô cansado de buchiche Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá Eu tô de um dia atrás da coerinha louco Pra degustar de onde eu posso chegar Eu tô ligando pro dinheiro, porque o dinheiro me traz tudo o que eu quero Tudo o que eu precisar Joga bunda, joga linda pra cá Joga bunda, joga linda pra cá Tô cansado de pé, tô cansado de buchiche Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá Tô de um dia atrás da coerinha louco Pra degustar de onde eu posso chegar Joga bunda, joga linda pra cá Tô cansado de pé, tô cansado de buchiche Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá Joga bunda, joga linda pra cá Lama no copo, dança em cima de mim, nega Mamacita, ela ama devagar, devagarinho Mas quando que cai, para Hipnotizando, jogando na cara Pede tapa na bunda, faz como nunca Pouco nos importa se é segunda Que cai, para Ritmo latino, então se prepara Corpo caliente, ela embrasa Pede tapa na bunda, faz como nunca Pouco nos importa se é segunda Joga bunda pra cá Olha só como ela faz, tirando a minha paz Joga olhando pra trás, tipo Shakira Joga bunda, joga linda pra cá Tô cansado de pé, tô cansado de buchiche Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá Tô de um dia atrás da correria louco Pra degustar de onde eu posso chegar Eu tô ligando pro dinheiro, porque o dinheiro Me traz tudo que eu quero, tudo que eu precisar Joga bunda, joga bunda pra cá Joga bunda, joga, joga Ela joga, joga a bunda E vai jogando, e vai jogando E vai jogando, e vai jogando E vai sendo, e vai rebolando Isso tá bom, isso tá bom Isso tá bom Então joga, gostosa Rebola, tipo Shakira Então joga, gostosa Rebola, tipo Shakira Quem tá é nóis A todo instante Terror do baile é os monstros da Destaque Funk Quem tá é nóis A todo instante É a Destaque Funk Tá ligado?